Vamos falar agora com a Bruna Frenner? Vem cá, Bruna Frenner, é o seguinte, a gente traz agora novidades sobre a morte do ex-prefeito de Campo Magro, José Pazzi. Pazzi foi encontrado morto a facadas dentro do carro dele em maio deste ano. Nós mostramos quase que ao vivo a situação aqui no Balanço Geral, né? Porque assim que aconteceu, o Tiago já entrou ao vivo trazendo a informação. Aqui é assim, é desse jeito, em cima do fato. O veículo do ex-prefeito foi levado a uma unidade de saúde por um rapaz que, de testemunha, passaria então a condição de principal suspeito pelo assassinato do homem logo depois. Ô Bruna, hoje ocorre aí uma das fases mais importantes do processo da morte do ex-prefeito, o José Pazzi. O que que acontece, Bruna? Isso mesmo, Jasson. Hoje acontece então a audiência de instrução, serão ouvidos ali os policiais militares, também o investigador da polícia civil, também testemunhas. Hoje, para o público entender, vai começar então, porque a decisão não sai hoje, começar a ser decidido se então o suspeito de matar o ex-prefeito vai ou não a júri popular. A gente preparou uma reportagem, olha só. Sete meses após o crime, hoje acontece audiência de instrução desse caso em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Hoje, então, começa a ser decidido nessa audiência se o suspeito de matar o ex-prefeito de Campo Magro, José Pazzi, de 67 anos, se ele vai ou não a júri popular. A nossa expectativa é que hoje nós possamos colher os depoimentos em juízo dos policiais, do investigador de polícia, de pessoas correlatas, para que a gente possa esquadrinhar o pano de fundo que envolve esse drama de sangue. O ex-prefeito foi morto a facadas. Um caso que você acompanha desde o dia 12 de maio no Balanço Geral. Dentro desse carro, um homem morto. A vítima estava no banco de trás do automóvel com vários ferimentos. Logo após o carro estacionar na unidade de saúde, a notícia é que a vítima era o ex-prefeito da cidade de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Foi o filho do ex-prefeito que reconheceu o corpo. Ele ficou sabendo da morte do pai enquanto assistiu o Balanço Geral. Muita dor, né? Tem uns vagabundos desse. Muita dor de uns vagabundos desse aí, ó, fazer umas coisas dessas que tem coragem, fazer isso aí é uma pessoa sem coração. Eu quero que esse cara morra na cadeia, esse cara. Era esse homem quem dirigiu o carro do ex-prefeito, Diego de Jesus da Silva, de 20 anos. Ele foi preso em flagrante minutos depois que levou Paz e até a UPA. Ele admitiu que estava com o veículo e, a partir desse momento, ele passa a ser uma pessoa que gerou uma grande suspeita. E por isso é que os policiais conversaram com ele e o conduziram até a delegacia. Diego continua preso. O advogado dele diz que há muito ainda para esclarecer. Nesse momento que existe de prova, até agora, o corpo do Paz morpo. Nós não sabemos exatamente quem desferiu aquelas facadas, não sabemos o momento da morte exato. Tudo isso vai ser esquadrinhado agora nessa audiência e também futuramente, caso ele seja pronunciado, na sessão plenária do Tribunal do Júri. O Diego não confessa? Não confessa. Uma criminalidade brutal aí que fizeram com ele. Mas, infelizmente, essas coisas a gente não consegue entender, que até agora a gente ainda está tentando entender. E uma pessoa dessas não pode conviver na sociedade. Você sabe que, Bruna, a gente faz o nosso trabalho aqui com muita seriedade, né? Mas eu estava aqui pensando. O filho ficou sabendo da morte do pai pelo programa de televisão. Pelo nosso balanço geral, que está sempre em cima da notícia, em cima do fato. E o Amarildo correu para lá, a doutora Márcia estava lembrando aqui, inclusive, né? Porque o Amarildo ficou... Estava assistindo o BG, ficou sabendo da situação e falou, opa, parece o carro do meu pai, vou para lá. E foi na hora que ele foi para lá, chegou lá e conferiu realmente. Era o pai dele que tinha sido morto. O acusado está preso desde... Dessa época. Foi atuado em flagrante e foi mantido preso. Em maio. Maio desse ano. Agora, o detalhe é o seguinte. O advogado falou que só tem o corpo, que eu já acho bastante. Né? Que eu já acho bastante. Mas nós temos aí outros indícios também, não é, Bruna? Porque, inclusive, tem câmera de monitoramento. Não é isso, doutora? Lembra disso? Sim, sim. Mostra ele pulando, inclusive, o muro. Não é isso? É essa imagem. E esses eles estão brigando. E aí o momento da discussão, inclusive, entre eles, né? É, assim, eu sou leigo, sou jornalista, não sou advogado, também não sou juiz, não sou promotor, né? Mas, assim, na minha visão, está mais do que comprovado, doutora. Não é isso, Bruna? Então, Jasson, sabe que isso tudo que você está falando, eu conversei hoje cedo com os advogados, até porque eles me falavam que inicialmente cogitou-se a hipótese de ser um latrocínio, né? Mas isso já foi descartado. E daí eu comecei a provocar os advogados, né? Porque tem coisa, lógico, que eles não falam pra gente na reportagem, que vai só lá, realmente, durante essa audiência de instrução. Comecei a provocar, mas qual foi a real motivação? Daí eles falaram, né, da história do prefeito, né, de algumas histórias que eles têm testemunhas que poderiam aí provar um lado B, né, que as pessoas talvez não conhecessem da vítima. E começaram, então, a destacar tudo isso. E eu perguntei também, Jasson, pros advogados, se é bom, nesse momento, né, para a defesa do suspeito de matar o ex-prefeito, se é bom, então, que o Diego vá à júri popular. Até gostaria que a doutora Marcia, Jasson, pudesse comentar isso, porque agora é a sociedade, então, né, se ele for à júri popular, é a sociedade que vai decidir a sentença dele, né, Jasson? É, Bruna, quando nós estamos falando sobre uma situação de homicídio, nós temos alguns passos a serem feitos. Primeiro, o inquérito policial, que é encaminhado ao Ministério Público, que faz essa denúncia. O momento que isso se inicia, que é onde estamos agora, existem essas audiências para instrução, para, então, ao final disso, se decidir. Se, se considera, sim, que houve um homicídio e que esse é o possível autor, aí, sim, vai ao tribunal do júri. Se não, é possível uma sentença chamada de impronúncia, dizendo que não, que não se entende que seja ele o autor, ou que não se entende que tenha sido, ou que tenha sido outro tipo de crime, como o latrocínio, que não vai para o tribunal do júri. Então, nesse primeiro momento, entende-se, sim, que houve um homicídio e está se apurando isso. Então, essa fase, ela é importante, mas todo crime doloso contra a vida, que é o caso do homicídio, segue ao tribunal do júri, para que a sociedade faça o próprio julgamento. E o homem deve, o acusado aí no caso, né, doutora, já dá para tratar assim, né? Seguir o réu. É, o réu, ele deve continuar preso até essa situação ser resolvida, né? O fato dele ir ou não para a júri popular. Claro, é claro. Os advogados podem entrar com pedido de habeas corpus ou de uma liberdade momentânea, né, para que ele responda em liberdade. Mas eu acho que até agora não houve concordância, porque se houvesse essa possibilidade, já teriam feito a solicitação e já estaria na rua se fosse, se ele tivesse condições. Mas o juiz entende que não, que a prisão dele é preventiva e vai até o julgamento. E para refrescar a memória de todo mundo, volta aquela imagem para a gente lá, então, por favor, Val. O pessoal que está aí na direção, aí em cima, aquela imagem do muro, né, tem a imagem que mostra. A Vânia, que está aí soltando, isso. É, ele pulando o muro. Olha aí, ó, ele pulando o muro, está vendo? Ó, essa roupa que ele está usando aí é a mesma roupa que ele foi preso depois. Sim. Tá, então tem a imagem aí da Câmara de Segurança que mostra ele pulando o muro. Agora vai ter a discussão, quer ver, ó, está vendo, ó, é a mesma roupa. E aí depois teve uma discussão, aí, ó, está vendo? Ó, ele e o prefeito ali, ó, ó, está vendo? A discussão entre os dois. Aí depois o homem aparece morto e ele na cena do crime com a mesma roupa. Ele dirigindo o carro, né? Ele dirigindo o carro, né? Será que ele teria se arrependido, doutora Márcia? É, eu acho que ele estava bastante confuso sobre o que fazer, né? Porque primeiro ele tira a pessoa dentro da casa, daí ele perambula, vai até um determinado lugar e daí muda de ideia e volta para o posto de saúde, né? Ou seja, minimamente ele estava confuso sobre o que fazer. Mas a ideia que parece que está se plantando de colocar a culpa da morte na própria vítima é uma ideia que não tem mais tido guarida, né? Ou seja, começar a colocar informações de outros momentos, né? Que parece que é o que está se delineando, pelo que eu entendi, da fala da Bruna, né? De falar de outros momentos da vida do ex-prefeito com esse rapaz que isso vai fazer com que se justifique a morte brutal que foi, né? Bruna! Jasson, eu queria comentar que eu acho que falta realmente o Diego, né? A falar, falar o que aconteceu de fato, porque até onde eu entendi, ele não explicou o que aconteceu. Lá atrás, então, cogitou-se o latrocínio, foi descartado, mas os advogados falam que ele fala pouco a respeito disso. Então, assim, falta ele explicar. Se tem algo relacionado com o lado B da vida do ex-prefeito, que a testemunha já que falam sobre esse lado B dessa vida dele, que depois disso vai ficar mais claro mais adiante no processo, falta o próprio Diego, então, explicar. Por que ele resolve levar até a UPA? Era uma tentativa de salvar, né? De tentar resolver ali o que tinha acontecido? O que motivou essas facadas? Então, já que ele não confessa, né, no processo isso, o que está faltando? Está faltando explicar essa história toda para que, de fato, a gente entenda, né, Jássio? Talvez no tribunal do júri, né, doutora? É, ele vai ter um momento em que ele será interrogado agora nessa fase de instrução, que ele pode falar ou não, né, é um direito dele, mas ele tem isso, e depois, se chegar ao tribunal do júri, novamente ser ouvido, que também ele tem direito de falar ou não. Muito bem, então hoje é a audiência de instrução, né? Instrução. E aí... Para que se decida se ele vai ou não ao tribunal do júri. Isso. E assim que a gente tiver a resposta dessa audiência de instrução, assim que a gente tiver o resultado, a gente traz para você, atualiza essa notícia, essa informação aqui no Balanço Geral. O fato é que essa história, né, chocou a todos nós, né, na época, ali no mês de maio, quando isso aconteceu, até porque foi quase tudo meio ao vivo, né, porque, de repente, surgiu a história de que tinha um corpo dentro de um carro, num posto de saúde, aí tinha uma pessoa que estava por lá, aí a polícia chegou, não se sabia quem era, aí o Amarildo, que estava assistindo, aliás, nossa solidariedade à família, né, a família Paz, e o Amarildo estava acompanhando o Balanço Geral, foi até lá, viu que era realmente o pai que estava morto, né, e agora a gente espera realmente é que a justiça seja feita, que ela seja realizada. Obrigado, Bruna!